Bom, eu tenho muito prazer em receber aqui no canal Cartas Proféticas, no programa Chimarrão Profético, um gaúcho, o reverendo Luiz de Souza Cardoso, que de hora em diante chamarei de reverendo Luiz Cardoso, que é meu amigo de muitos anos, mas não vamos aqui reforçar esse muitos, porque senão nós entregaremos nossas idades. Então, eu tenho muito prazer aqui em receber o reverendo Luiz Cardoso, pastor metodista e doutor em educação, que tem uma grande contribuição a dar na visão analítica dessa nossa realidade nacional e internacional. E é um homem que, dos bons tempos, que lê, que estuda, que se atualiza, tanto é que concluiu seu doutorado e tem uma análise a oferecer, a compartilhar conosco. E me parece que nós, cristãos, nessa perspectiva progressista, libertadora, temos que conversar mais com o nosso povo e usar os meios de comunicação aqui da internet para esse diálogo que nós estamos fazendo. Então, eu tenho o prazer em acolher aqui no programa Chimarrão Profético, dentro do canal Cartas Proféticas, o meu querido amigo reverendo Luiz Cardoso, da Igreja Metodista. Ele está em Piracicaba, São Paulo, e eu estou em Goiânia, Goiás. Seja bem-vindo, reverendo Luiz. Primeiramente, muito obrigado, Dom Orvandil, meu prezado, querido amigo Orvandil, de Priscas Eras. Aqui a gente já vai entregando o tempo que a gente se conhece. Nesse programa Chimarrão Profético, como é que é? Chimarrão Profético, um programa dentro do canal Cartas Proféticas. Então, vamos mudar de nome, Chimarrão com Café, porque aqui em Piracicaba eu estou tomando café. Mas é um grande prazer, de alguma forma, contribuir com o teu canal e discutir aqui assuntos que são realmente do interesse de todos nós, questões na atual conjuntura que nós vivemos, questões contemporâneas e que, de algum modo, nos tocam, nos sensibilizam a todos nós, como cristãos e cristãs. Muito bem, reverendo, que bom. Uma das coisas que vem me preocupando, tanto no blog Cartas Proféticas, aliás, cartasproféticas.org, quanto aqui no canal, e na luta aqui por política social no país, é a questão do fundamentalismo. Chega a dar uma dó, tem gente boa que conviveu com a gente, que vai até o clero, até bispos e tal, e que, de repente, passaram a defender o fundamentalismo, que, na minha visão, na minha análise, é um irmão gêmeo do fascismo. Como é que analisa essa questão, reverendo Luiz? É uma boa questão. Então, o fundamentalismo, de fato, é uma exacerbação de posições que acabam sendo nocivas para a fé, para a religião, para o cultivo da espiritualidade, porque acabam tomando o texto bíblico, por exemplo, ao pé da letra, ao pé da letra, sem uma crítica, sem uma leitura mais ampla, sem um contexto histórico, e, digamos, se arraigam em ideias, em falsas ideias, eu diria, que, em muitos casos, acabam criando muitos problemas para a vida das pessoas, que, na boa fé, na boa intenção, mas, em muitos casos, sem uma leitura mais profunda da realidade, e também do contexto da fé e do texto bíblico, acabam por eleger um caminho como o único caminho. Eu acho que, em certo sentido, também se liga com o pensamento neoliberal. Talvez seja difícil fazer essa ligação, mas o pensamento neoliberal é o pensamento único. É a única verdade. Impõe-se como a única alternativa. Fora do mercado não há salvação. E, em muitos casos, a igreja repete isso também. Fora da igreja não há salvação. Ou seja, isso é um pensamento fundamentalista, um pensamento único. E também você mencionou essa vinculação com o fascismo, porque, na realidade, o fascismo é todos os feixes numa sua mão. Todos os feixes numa sua mão. Então, o controle total de qualquer situação. Nesse sentido, tem muito a ver com o fundamentalismo. Hoje, esse comportamento fundamentalista, neoliberal, eu diria, neofascista, mais ou menos que se vinculam, se ligam. Como a gente fica vendo os discursos que propõem uma só verdade e que não estão dispostos a uma discussão mais aberta que possam produzir algo novo. A minha verdade se basta. Esse é o comportamento fundamentalista. E a minha verdade precisa ser imposta à força, de qualquer maneira, para todos os demais. Então, isso é muito pernicioso, muito preocupante, e parece que, no atual momento, há um recrudescimento, um acirramento de todo esse comportamento fundamentalista, não só nas igrejas, mas na sociedade como um todo. Em outros âmbitos também você vê isso. Não só no conceito religioso e tecnológico, mas... Me parece que não. Sim, claro, me parece que não. E no econômico, como eu disse, eu vejo que o pensamento neoliberal é essa espécie de fundamentalismo que quer impor a sua concepção de mundo, a sua concepção de sociedade, a sua concepção de economia, a destruição completa do Estado, por exemplo. Então, isso tudo está deixando muitas marcas na nossa sociedade contemporânea e talvez o acirramento dessa situação possa produzir ainda algum fenômeno mais violento, mais complexo, que esperamos que não aconteça, mas parece que se avizinha por todos os lados um conflito mais sério, mais grave, por posições fundamentalistas. Agora, é interessante que os fundamentalistas religiosos, por exemplo, na atualidade, eles convivem com aspectos de comportamentos que são antagônicos à própria concepção religiosa ou à concepção de fé e de comportamento de fé, como, por exemplo, a mentira. Convivem tranquilamente com a mentira. Esse fenômeno que nós temos na sociedade de modo geral e que não está isolado das igrejas, das fake news. As igrejas, os membros da igreja, as pessoas da igreja, também veiculam e produzem fake news. Fake news é mentira. Como que um evangélico, como que um católico, como que um cristão pode conviver com a falta da verdade, com a mentira? Alguém pode dizer, não, mas às vezes é involuntário. Passou uma notícia falsa, mas não sabia que era falsa. Acreditou. Pois que verifique antes. Pois que... Tente saber exatamente se isso que está reproduzindo é algo verdadeiro ou é uma mentira. Ou seja, em muitos casos, eu acredito que produzem deliberadamente. Eu queria mencionar aqui sobre esse aspecto, uma coisa interessante, existe um grupo de jornalistas evangélicos, católicos, evangélicos e de outras religiões também, que criou um coletivo chamado Coletivo Bereia, que analisa fake news no ambiente evangélico. E, em geral, as fake news produzidas no ambiente evangélico têm origem nos grupos mais fundamentalistas, nos grupos mais, digamos assim, que alegam santidade, mas, na verdade, não existe ali santidade, porque estão convivendo com a mentira. Infelizmente, esse é o nosso contexto, não somente na sociedade de modo mais geral, mas também no mundo cristão no Brasil de hoje. O pastor Luiz, reverendo Luiz, tu viajaste muito, durante 20 anos, praticamente o mundo todo. Volta e meia, eu ia lá na tua conta, no Facebook, estava em Tóquio, estava em Nova Adélia, estava no México, estava em Londres, estava não sei aonde. Então, tu deves ter informações, graças a viagens, contatos, sobre a deliberada formação de uma frente fundamentalista como linha, por um lado, de combate à teologia e à libertação, e outra, como linha acessória do mercado neoliberal no mundo. Que informações tu tem nesse sentido? Olha, de fato, nesses últimos anos, eu tive contato com muitas culturas e muitos países e conversando com muita gente. Mas a leitura dessa realidade, digamos, me vem mais pelo acompanhar o assunto, acompanhar a questão nos meios de comunicação. Existem grupos, grandes grupos, interessados nisso. O mundo hoje, digamos, é... As linhas do mundo hoje são manipuladas por esse ente que, em geral, chamamos mercado, mas por trás do mercado existem organizações, existem grupos, existem pessoas. monopólios. Monopólios que deliberadamente planejam e executam ações dentro daquilo que lhes interessa, que é do interesse do mercado e da economia de mercado. Esses grupos não estão fora da religião. também estão imiscuídos nessa questão do mundo religioso, porque a religião é potencialmente um campo que pode ser questionador desse processo. Então, existem fortunas que são investidas na formação de uma mentalidade conservadora, de uma mentalidade mais fundamentalista. Faz um tempo eu li sobre uma chamada Fundação Atlas, um grupo Atlas, que é um grupo de grandes empresários e que financia em todos os setores a formação de jovens numa mentalidade corporativa e de defesa do neoliberalismo. E o mesmo acontece no campo religioso. A grande luta da década de 70, 80, parte dos anos 90, com a teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, a formação de um pensamento crítico na educação, foi e é hoje ferozmente combatido por esse... Eu não sou da ideia de que isso morreu, de que a teologia da libertação morreu, porque há também essa concepção passamos, suplantamos. Não, eu acho que estamos em processo de recriação constante, de reavaliação e de readaptação às novas realidades. Claro que talvez no passado algumas coisas aconteceram de forma até um pouco ingênua, pensando que a nova sociedade, o novo mundo, ele pode ser criado espontaneamente, não pela vivência. Na verdade, o embate é muito mais forte, muito mais feroz e vai certamente tomar muito mais tempo para que a gente consiga dar o salto para uma nova sociedade, acreditando evidentemente que esse é o nosso caminho, o nosso norte, a nossa visão. Então, por um lado, grupos que se articulam contra essa visão de mundo e de sociedade e, aparentemente, uma redução da atividade mais progressista por alguns anos. O Brasil, por exemplo, os anos do governo Lula e Dilma, os anos dos governos progressistas no Brasil, parece que arrefeceram um pouco a luta das comunidades de base. Arrefeceram. Parece que nós já tínhamos chegado no ideal que esperávamos, o que não é verdade, é muito fácil romper, quebrar e destruir tudo que foi feito. É o que nós estamos vendo hoje, uma franca destruição de tudo que foi das conquistas que nós tivemos a partir de um momento mais aberto e progressista e libertador no nosso país. Então, nós não temos recursos como estes grupos têm. Estes grupos distribuem todos os seus recursos no combate às forças progressistas e nós precisamos mais do que nunca nesse tempo articulação. Infelizmente, parece que existem também muitos grupos puxando para muitos lados. não há muita unidade em torno dessa luta no momento. Mas é um grande desafio que nós vivemos e continuamos a viver. Reverendo Luiz, esse canal se chama Cartas Proféticas. Uma longa história que foi explicada lá no canal, aqui no canal, como também surgiu antes, aliás, surgiu antes o blog Cartas Proféticas por causa do assassinato de um indígena em Campo Grande, onde eu morava, Mato Grosso Sul. Aí surgiu a minha primeira carta, protestando contra isso, aí se firmou o blog. Se aqui é um canal Cartas Proféticas e nós estamos num programa Chimarrão Profético, temos que fazer a pergunta, qual é a tua visão, o que que tu sabe sobre a postura profética de grupos cristãos pelo mundo e no Brasil principalmente? Eu acompanho esse blog e o teu trabalho já desde o início, realmente não lembrava desse detalhe de que Cartas Proféticas teriam nascido com o assassinato de um líder indígena e tal, todos esses detalhes, mas eu acompanho e reputo da mais alta importância para a luta em favor de uma sociedade mais justa, mais digna que nós todos, por a qual nós todos lutamos. Existem no mundo, na América Latina, por todas as partes, muitos sinais proféticos, muitos sinais, agora, não vamos pensar que os sinais proféticos vêm só do ambiente religioso, só das igrejas, talvez de onde menos vem, em muitos casos, é de onde menos vem. Por exemplo, essa indignação social que está acontecendo nesses últimos dias no mundo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, por essa questão do assassinato daquele rapaz, daquele jovem negro lá nos Estados Unidos. Isso tem que nos dizer alguma coisa em termos proféticos. O profeta, segundo o que nós vemos do Antigo Testamento, especialmente na Bíblia, ele é alguém que denuncia e anuncia, tem esses dois componentes, ele denuncia veementemente, não importando-se, inclusive com a sua própria segurança, em muitos casos. Ele realmente acredita naquilo que ele denuncia como verdade e ele coloca a sua vida, a sua voz, o seu espírito todo para fazer essa denúncia. Basicamente, a denúncia do pecado e o pecado nas mais variadas concepções. O pecado social, o pecado do rei, o pecado da nação, o pecado individual. O pecado culto? Exatamente, o pecado do culto, não é esse culto que eu quero, não é sacrifícios, mas é misericórdia e justiça. Essa é a palavra dos profetas no Antigo Testamento. E ele sempre fala assim diz o Senhor, ele fala no nome de Deus, ou seja, há uma visão de que Deus não está de acordo com essa ordem de coisas. É bom colocar que esse Deus Ijavé que o profeta prega em quem ele se baseia é o Deus da aliança que libertou aquele punhadão de escravos que viviam na miséria no Egito, não é isso? Exatamente, é o Deus da criação que cria e recria o mundo para ser algo bom, mas o mundo se tornou algo para a grande maioria das pessoas algo mal, algo que destrói a vida, algo que ao invés de potencializar as pessoas para o bem acaba criando situações terríveis como essa que é um reflexo de uma sociedade racista, de uma sociedade que discrimina uma parte dos seus membros como se fossem inferiores e que com eles nós podemos fazer qualquer truculência porque eles são de uma classe inferior. Essa concepção é uma concepção pecaminosa de relações de mundo. Agora, quando o povo se levanta contra isso, como nós estamos vendo nos últimos dias, o povo está sendo profético. Está bem? As igrejas estão aí, os movimentos sociais estão aí, mas não é uma coisa que vem, digamos, basicamente da religião da igreja. Então, os movimentos proféticos suplantam, ultrapassam as próprias igrejas e religiões. Agora, o outro componente da mensagem do profeta é o anúncio. O anúncio de quê? O anúncio, como essa frase, eu acho que coaduna muito bem, o anúncio de que um novo mundo é possível. É possível. e mantenhamos a esperança, mantenhamos-nos na luta, mantenhamos-nos com as mentes abertas, com os corações abertos, com as mentes arejadas, lendo a realidade, porque nós estamos caminhando. Há uma frase também atribuída ao escritor e filósofo uruguaio das veias abertas da América Latina ou galiano. Mas não foi nesse livro que ele fala assim o que é a utopia. A utopia está lá no horizonte e parece que quanto mais a gente caminha em direção a essa utopia de uma nova sociedade que os profetas anunciam como esperança, parece que ela mais se distancia. Então, para que serve a utopia? que galiano diz, justamente serve para nos mantermos caminhando em direção a ela. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo no mundo e na sociedade é um momento de caminhada e nós precisamos de algum modo nutrir a nossa esperança com este anúncio de que um novo mundo é possível e associar-nos a causas que realmente valham a pena. o profeta ele coloca a sua vida em causas que valem a pena que valem a pena para a construção desse novo mundo desse mundo melhor dessa nova relação entre as pessoas e das pessoas com Deus e da sociedade como um todo. Então, eu vejo em muitos lugares no mundo hoje situações como essa de que o profetismo a ação profética ela ultrapassa as fronteiras da igreja e da religião. Graças a Deus que isso acontece porque podemos dizer que a sociedade de fato não está dormindo e não está se entregando a uma verdade única a um pensamento único a um único modelo que nos querem impor como verdade. Essa tua fala é esclarecedora no sentido de que ela desconstrói um falso conceito de profeta para o senso comum e até para o fundamentalismo profeta é aquele que faz duas coisas anuncia o futuro olha Deus guia a segunda vinda porque não sei o que e a outra um exercício moralista fulano e tal está em pecado fulano e tal não sei o que a tua concepção é muito mais bíblica e teológica do que esta concepção um senso comum fundamentalista que eu acabei de descrever concorda ou sem cordas? Na verdade eu penso que nós não podemos pensar no profeta como um adivinho do futuro está adivinhando o futuro ou ele está nessa fase mais moralista de apontar o pecado por moralismo não o profeta realmente ou os movimentos proféticos são capazes de ler a realidade ler as entrelinhas do que está acontecendo tem uma 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 expressão que Jesus usa no evangelho que ele diz assim vocês são capazes de ler os sinais dos tempos quando vai chover quando vai fazer sol mas não são capazes de ler a realidade na qual nós nos encontramos não não exatamente essas palavras mas é isso que ele está querendo dizer que nós como cristãos devemos ler a realidade a luz da nossa experiência da nossa fé da nossa tradição e apontar apontar para o que pode vir a ocorrer e mudar e e e cambiar as situações antes que elas realmente venham em em destruição da vida e da das pessoas e da sociedade então esse é o profeta e me parece que não é só somente esse esse aspecto assim mais romântico de alguém que prevê o futuro que é o mais comum que muitas vezes as pessoas pensam não é alguém que incide na realidade meu querido reverendo Luiz Cardoso eu estou muito feliz em reencontrá-lo evidentemente que pessoal aqui nossos espectadores sabem que se o reverendo Luiz Cardoso e eu somos amigos e eu conheci Piazotti no Más adolescente lá em Cruzalta regra no sul tivemos um grande interlaçamento e vocês aqui do canal são capazes de imaginar que nós conversamos um pouco antes de começar essa entrevista e resgatamos algumas coisas muito importantes entre nós então isso me deixa muito feliz que essa entrevista que eu chamo mais de conversa bate-papo tenha possibilidade que nós nos reencontrássemos reverendo Luiz depois de tantos anos de afastamento por causa da vida por causa da da luta enfim e nós nos reencontrarmos eu estou muito feliz mesmo meu chimarrão até não vai ficar mate doce não mas ele ficou até mais gostoso depois desse reencontro então como eu sempre digo e nós estamos dentro do tempo desse programa para encerrar então como eu sempre digo no encerramento das conversas das entrevistas como digo no encerramento das minhas cartas também no blog cartasproféticas.org então abraços críticos e fraternos para ti mas as despedidas são tuas abraços críticos e fraternos realmente uma grande alegria reencontrarmos na verdade nunca estivemos digamos distantes mas não separados porque comungamos dos mesmos ideais da mesma luta da mesma fé da mesma vontade de ver um mundo mais justo mais fraterno e um mundo bom para todos as cartas proféticas essa missão que você assumiu certamente tem ajudado a reflexão de muitas e muitas pessoas por esse nosso país arejando as mentes e num sentido exatamente profético quando você faz as denúncias daquilo que precisa ser colocado como claramente para ver que é um mau caminho um caminho que leva à destruição e por outro lado mantendo sempre essa esperança de que nós realmente vamos alcançar os objetivos de um mundo mais digno de um mundo mais coerente de um mundo que caiba as pessoas e que todas as pessoas tenham vida e vida em abundância como afirmou o nosso Senhor Jesus Cristo então é uma grande alegria Dom Orfantil participar desta conversa deste chimarrão com café e eu agradeço muito essa oportunidade muito obrigado e